Olha o pai, olha o pai, CR7 na tela, se fizer igual o recorde de gols numa edição do campeonato, aqui na EA Sports você não perde nada, alô alô galera, ao vivo na tela da EA Sports, definitivamente do palco do jogo, meu nome é Gustavo Villani, vou narrar o jogo pra você, ao meu lado o comentarista ídolo, Caio Ribeiro, e o jogo hoje é pela MBS Pro. E, Caio Ribeiro, a palavra é sua. Villani, eu acho que já disse isso antes, mas a expectativa é a melhor possível pro jogo de hoje. Tá no campo inimigo. Diabo, na clave, tem jogo. Intercepta a bola no ataque. Não vale mais nada, a chance era boa, mas não está em condição legal. Cristiano Ronaldo tá em campo, é claro que a gente vai ficar de olho nele, Caio. Hoje ele pode igualar o recorde de maior artilheiro de uma só edição. É uma temporada que pode marcar a carreira dele. Fica sem a bola. Camano. Estâncio. Vem chegando bem no ataque. Não durou o ataque, eles perdem a bola. Otávio. Anderson Talisca. Talisca, bom passe. Defendeu o goleiro pra ficar com ela sem rebote. Cara a cara. Cresceu, se agigantou. Mandou pelo alto, vem perigo. Aparece bem, o goleirão manda pra longe. Liso passar um sabonete no menino. Falhou a marcação. CR7 bateu. Gol. Pé do CR7. Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E aí o Cristiano Ronaldo viu que tinha espaço pro arremate, soltou o pé e mandou pro fundo da rede. Bela finalização de média distância. Eu confirmo o placar 1 a 0. Camano. Avança, conduz, numa boa. E o passe não chega. Por pouco, é só arremesso. Mané. CR7 bateu. Carimba a defesa. Guarda o passe. Retoma a posse. Segue no ataque. Boa bola pra correr. Instâncio. Gol. Eles empatam o jogo. Percebeu o gol escancarado. Não pensou duas vezes. Mandou pro fundo do gol. Isso é visão de jogo, Caio? Visão de jogo e concentração. Observou que o goleiro tava fora do gol e guardou. O IEF se informa. A bola volta a rolar. Tá 1 a 1. Cristiano Ronaldo. Bola enfiada. É pra correr. Atento. Arrepia o cruzamento. Aí o Otávio. A saca bloqueia. Dialou. E sobra a campo pra ele jogar. No puro tempo de reação. Que defesa é essa, Caio? E de muito perto. Que milagre fez o goleiro agora, Vilani? Nas mãos do goleiro. Acabou. Final dos primeiros 45 minutos. Arbitragem encerra a primeira etapa. Caio, Caio. Ele pode até se recuperar. Mas até aqui nada dá certo. Atuação apagadíssima dele no meio campo. Guga. Ou ele aparece mais. Ou vai ficar difícil buscar essa vitória. Vamos nessa. Rola a bola. Começa o segundo tempo. Bora, Vilani. Tô de olho neles. Lança pro ataque pelo Maldo. Só fazer. Pra passar frente. Gol. Pra retomar a ponta do placar. Eu quero ver gol. Eu quero ver gol. 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 Chamou uma responsabilidade. Deixou a marcação vendida. Que gol. E tem que arriscar mesmo. Ele foi muito feliz no lance. Dois a um no placar. E a bola volta a rolar. Instanciou. Maher. Bola enfiada. Perigo. Ingozíssima. Ele intercepta. Passe pro Cristiano Ronaldo. Pressionou bem e cortou. Pega o goleiro. Mano o perigo. Pra longe. Eles recuperam a bola no ataque. Boa progressão no ataque. Pega o goleiro. Puro tempo de reação. Que elasticidade foi essa. Só. Com. Goleiro. Probrou na área. Gênero. Rouba bola. Providencia. Diálogo! Gol! Saiu o empate! Vilani, essa confusão na zaga é pra deixar a torcida louca. A bola fica ali, correndo perigo e ninguém conseguia tirar ela da área. Pediram pra levar o gol. 2 a 2, que jogo! Anderson Talisca. Talisca. Ganha um após da bola. Tem espaço pela lateral. Atenção, bateu! Foi nas mãos do goleiro. Cristiano Ronaldo. CR7 bateu! Carimba a defesa! Tudo igual no placar, a bola sai pela linha de fundo, o árbitro aponta a escanteio. É a chance de passar à frente. Cobra curtinho, prefere não cruzar. Foi bem a marcação, forçou o erro. E aí, Caio, que dizer da grande atuação dele hoje? Olha quantas finalizações ele já tem hoje. Guga tá infernizando a defesa adversária. E mereceu o gol. Estâncio. Maher. Camano. Já passou pelo marcador. Manda pelo alto pra área. Defendeu o goleiro fantástico! Essa tinha o endereço certo. Bela cabeçada. Defesa melhor ainda. Instantes finais. Vem mais uma. É o zinho na chupeta. Que bola! Salva o goleiro no fim do jogo! Gol! Que balde de água fria! Oh, Caio! Veja de novo. Vai a essa altura. Golaço! Só que contra. Complicou a situação do time, né, Vilani? Mas agora já era. Tem que ir pra cima agora até o apito final. Não perca a conta. 3 a 2 no placar. Por cima. Atenção! Vem perigo! Posição irregular. Demorou pra soltar, Caio. Fizeram o mais difícil. O entrosamento. A leitura da jogada. E aí faltava só o passe que saiu atrasado. Vai bem! Desarma na defesa. Tá acabando! 43, segundo tempo. Consegue interceptar o passe. Tá ligado, né, meu filho? Tialô. Instancio. Tá aí! Apito final! Que vitória fora de casa! O gol que decidiu o jogo saiu no finalzinho. Mas enche o grupo de moral, Vilani. Caio, Caio. Cristiano Ronaldo jogou o fino. Gastou a bola, amigo. Jogou muita bola. Desequilibrou a partida, Vilani. Tava sempre buscando o jogo. E acertou praticamente tudo o que tentou. Foi uma atuação fantástica. E que acabou sendo coroada com a vitória de hoje.